Ajude a Midão a fazer o faxinão. Faros. Exatamente, ajude a Midi a fazer a faxina na segunda-feira. Por isso, cumpre tudo no domingo, porque tá barato mesmo. Midi, conta pra gente, quanto tá saindo esse bermudão cuja água não penetra, é? 899. 899 em cores cítricas, super bermudão, transadíssimo. Essas camisetas aqui, tem regata feminina por quanto? 350. 350, olha o detalhe aqui das flores, olha só, com enchimento de ombro, repete o preço. 350. 350, essa daqui é bordada, vai fazer por quanto? 499. Bordada essa aqui também, 499, malha da Midi da Faros, portanto é malha boa. Essa aqui, silcada, quanto? 499. 499 essa daqui, olha só o conjunto, em viscose, a blusinha com a bermuda. 1.499. Olha só a blusa, levanta, e mais a saia, repete o preço do conjunto. 1.499. 1.499, muito bem cortadinho. Esses conjuntos aqui, meia malha, bermudão, mais a camiseta. Olha só o detalhe desse aqui, bonito, hein? Detalhe na lateral aqui também. Esse daqui, ó, bordadinho, com o shortinho. Repete o preço. 1.499. 1.499, puxa lá, puxa lá. O infantil até 16 por quanto? 999. Faros, Fernando Falcão, 11h54 na Moca, abrindo domingo das 9 da manhã até as 5 da tarde. Ou das 8h30 até as 6? Não, até as 6. Das 8h30 até as 6, olha o detalhe desse daqui. Fala o telefone, Midi. 9h65, 70h40. Vem comprar no domingo porque ela precisa fazer faxina na loja na segunda. Ajuda a xepa.